Por que Mark Shepard foi demitido de Supernatural? Existe uma razão justificável? Em 2018, em uma convenção de Supernatural em Nova York, Shepard disse que eles decidiram do nada se livrar dele, e sequer o avisaram sobre essa possibilidade. Disse até que foi pego de surpresa. Mark Shepard, que interpretou Crowley da quinta à décima segunda temporada, tornou-se parte integrante da série no momento em que apareceu pela primeira vez na tela. Nunca medindo palavras, Shepard expressou sua decepção com a morte de seu personagem na série, e alfinetou um pouco mais. Ele disse que deixou de ser o personagem mais inteligente da série para ser o personagem mais burro em duas temporadas, como se eles não tivessem mais nada de útil para incluir no personagem Crowley. Há fontes extra-oficiais também dizendo que Shepard estaria frustrado não só com o enredo atribuído ao seu personagem na série, mas também com o salário que recebia, que acabou sendo reduzido. Mark também ficou muito irritado quando eles cortaram sua última frase na série, mesmo quando eu perco, eu ganho, antes de se despedir dos meninos e se esfaquear. Você acredita? Na versão que vimos, ele só disse, Adeus, rapazes. Por outro lado, temos que levar em consideração que esse é um programa de TV, e a direção dos personagens geralmente fica por conta dos roteiristas e produtores. O único outro personagem de longo prazo que apareceu tanto ou mais que Crowley é Castiel, concordam? E Misha Collins sempre recebeu bem. Crowley poderia ter retornado de alguma forma, e até tentaram abordar o seu não retorno com o surto de sua mãe Rowena, implorando para a morte trazê-lo de volta do vazio. Então, levando tudo isso em consideração, você acha que a recusa inflexível de Mark em retornar à Supernatural de qualquer forma é justificada? Diz aí nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a me seguir. Um abraço!